Boa noite, meus amigos! Segunda-feira de carnaval! Porto Alegre tá praticamente vazia, né? Tá passando muita polícia aqui na Leme Silva, não sei se tem algum carnaval aí. Ontem teve um carnaval aqui, que vocês viram aqui nas nossas lives do nosso Instagram, né? E hoje não sei se tem algum carnaval aí, mas a Porto Alegre tá morta! Samuel Paixão, um abraço, Samuel Paixão, o primeiro na live do Paulo Furtado. Como a gente não tá num local próprio, então às vezes a gente não tem marcado aquelas lives com o horário certo, então vai ser aleatório, conforme for possível a gente faz a live sem horário. Eu tô tentando ver aqui, pessoal, nas minhas anotações, as novidades do... Ah, tá, achei! Chegou... O Nico Hernandes, que veio do Atlético Paranaense, zagueiro colombiano, não o conheço, nunca ouvi jogar, tá chegando aí pra zaga do Internacional, chegou hoje. O Internacional está já buscando, talvez, a já vinda... Ah, um abraço pro Miguel Benjamin, é filho do nosso amigo Samuel Paixão, um grande beijo aí ao nosso... E um abraço ao Miguel Benjamin. Bem, o Internacional tá trazendo o Luiz Adriano, segundo informações, já estreia no Clássico Grenal, e o Arangues, lesionado, esse eu não sei, talvez venha o Arangues não agora, não sei como é que tá a situação do Arangues, e o Valência, né, o Valência, o centroavante equatoriano, que é realmente a maior contratação do Inter, que vem fazer um contraponto à contratação do Luiz Hidro Soares. Só que o problema é que o Valência só chega em junho, meus amigos. O Internacional precisa do centroavante pra hoje. De repente, quando o Valência chegar, o Inter já tá fora da Libertadores, ou já tá lá atrás do Campeonato Brasileiro. É uma boa contratação, mas só que o Internacional tinha que ter trazido o centroavante pra hoje. De repente, o Luiz Adriano consegue suprir essa lacuna do centroavante, o Pedro Henrique consegue resolver o problema, mas é aquilo, né, pessoal, a gente não sabe o que realmente irá acontecer. A gente não sabe o que vai acontecer nesta lacuna aí de centroavante do Internacional, né. Então, vamos ter, aguardar aí o que irá acontecer, né, se... se... É verdade mesmo, Samuel. Então, até chegar o Valência, muita coisa já aconteceu, né. É um bom centroavante, é um matador, jogador que eu vi na Copa do Mundo aí. É um bom centroavante, um ótimo centroavante. Mas... Pra ele chegar só em junho. Olha, até lá, o Internacional já tá com quantos pontos de defasagem na tabela de classificação. Vai saber se não terminou a Libertadores, não tá fora da Libertadores. Depende da pessoa, se pega um Boca Júnior, se pega dois times da Argentina no mesmo grupo, né. Então, é muito complicado. Eu gostei da contratação, mas achei que o Internacional precisa do centroavante pra hoje, não pra seis meses. O Arangues, a gente não sabe que tipo de jogador vem. O Luiz Adriano, a gente também não sabe que o Internacional nunca deu sorte em repatriar jogadores, né. Eu acho que o único que ainda deu certo que voltou, o Tinga. O Bolívar. Deixa eu me recordar. O Moledo, tá, que voltou, né, foi e voltou. Mas tem muito poucos jogadores que o Inter repatriou e deram certo. A grande maioria foi um fracasso, né. O Rafael Sobbs voltou, acho que três vezes, né. E isso porque ele já tinha sido campeão em 2006, né. Depois ele foi pra Europa, depois ele voltou, né, em 2010, né. Depois retornou novamente, foi um fracasso, né. Então, vamos ver, né. Esperamos que o Luiz Adriano e o Pedro Henrique continuem essa boa fase. E vamos aguardar. Ô, Júlio César, nosso amigo, onde estava de plantão comigo aí no Carnaval, monitorando as redes sociais, né, Júlio César. Acho que houve alguma coisa de grave, porque a Brigada tá direto aqui na Cidade Baixa. Acho que houve alguma coisa grave que eu não consegui, até o momento, receber informação. Quem tiver informação, por gentileza, envie pro Paulo Furtado, que ocorreu ontem. Aqui na Lopo Gonçalves, no Carnaval aqui de Portola. Quem tiver informação, nos manja. Nos manja. Ó, Gauçalves, eu com sono já tarde. Onde foi um gritendo aqui, hoje tá mais calmo. Ah, um abraço, meu amigo, Júlio César. O Gauçalves agora só retorna no sábado, né, tem dois jogos da dupla. O Inter pega o Aimoré lá em Sol Leopoldo e o Grêmio aqui em Porto Alegre com o Novo Hamburgo, ambos no sábado, né. Eu acho que é na segunda-feira, São José e São Luís, né. Parece que houve uma alteração na tabela, parece que o jogo, que era domingo, passou pra segunda, se não me for na memória. Eu vou verificar, parece que passou pra segunda-feira. Alessandre S. Garcia, um abraço ao Alessandre S. Garcia, que entrou na nossa live. Eu acho que era isso, né, são poucas informações. A informação de hoje, no meio do carnaval aí, a contratação, o pré-contrato do Valência, né, que veio somente no meio do ano, que eu acho que devia ter vindo agora, mas fizeram o pré-contrato. E esse tal de Nico Hernandes, que eu não conheço, zagueiro, vindo do Atlético Paranaense, que eu não conheço com todo o respeito. Pode que seja um bom jogador, estava encostado no Atlético Paranaense, mas eu não sei nem o jogador encostado lá, mas tudo bem. O Luiz Adriano, acho que talvez venha antes do Clássico Grenal. O Luiz Traino Gauchão, eu não sei se o Arangues viria agora, viria daqui a seis meses, não sei bem como é que está a situação do Arangues. Mas a questão do centroavante, eu acho que o Intesante teria que ter trazido o Valência agora e não ter esperado os seis meses, mas fazer o que, né? Então tá, meus amigos, um beijo no coração de vocês, fiquem em paz, fiquem com Deus. Amanhã, de repente, eu dou uma retornada com alguma informação que, de repente, tem mais algumas informações referentes à Interegrí, tá, pessoal? Beijo no coração.